Então vamos lá, vamos seguir aqui, vamos criar no nosso projeto um arquivo chamado config.jsp E nesse arquivo vão ter configurações de e-mail, de dados para o banco de dados e algumas outras informações que serão úteis aqui estarem inseridas Para isso eu vou abrir então aqui um bloco Java, vamos abrir e fechar ele aqui e vamos criar primeiro aqui uma variável chamada, pode ser uma string e-mail Essa variável e-mail ela vai receber esse valor que eu acabei inserindo aqui no cabeçalho, acabei fazendo uma mudança nesse e-mail Pronto, aliás aqui eu esqueço que no Java ele não aceita aspas simples, tem que ser aspas duplas Prontinho, e depois nós teremos outras variáveis aqui no decorrer do projeto também para poder utilizar aí dentro da nossa página Então vou utilizar essa variável de e-mail lá no cabeçalho Todo local que eu precisar de utilizar esses recursos nós vamos ter que fazer isso aqui, fazer a inserção da mesma forma que eu fiz na índex Da inclusão do nosso arquivo, pronto, eu tenho a inclusão agora do meu arquivo config.jsp Isso significa que eu posso utilizar os valores que eu declarei ali dentro Se eu fizer isso aqui, vamos testar o seguinte Vamos colocar aqui no lugar do e-mail, vamos abrir um bloco Java Pronto, com o igual né, para ele poder exibir Ok, e aqui ele fica esperando o valor, ó Se eu entrar com um valor que não existe, no caso aqui a variável e-mail, ela não existe dentro desse contexto Tá, então ele me dá esse erro, ele aponta esse erro aqui Porque ele não encontra esse elemento aqui dentro Vou dar um ctrl s aqui, ó, e vamos fazer o seguinte, vamos rodar ele Vamos rodar ele aqui, ó Ó, ele aponta o erro no cabeçalho Porque ele vai falar aqui que aquele valor que eu passei Para que venha as variáveis juntos, nós temos que fazer o seguinte Eu não vou poder utilizar o jsp, tá, nós vamos ter que utilizar aqui um bloco Java E esse bloco Java, ele vai dar um include de uma forma um pouco diferente aqui Nós vamos utilizar aqui o arroba e chamar o include Ok, esse include nós colocamos file e aí inserimos o caminho do arquivo Nesse caso, como tá na raiz, é config.sp Então nós vamos ter que utilizar esse modelo Para que ele possa reconhecer as variáveis a serem passadas Ó, percebam que agora sim, ele já não dá erro mais nele Porque ele tem o include, né, feito via Java que recupera aquelas informações Então quando eu atualizar aqui, ó, ele tem que chamar e tem que me mostrar o valor da variável Tá aí, ó, projeto imobiliário Se bem que eu acho que esse era no... Era aqui, né, ó, que é no modelo mobile Mas nós vamos fazer nos dois Obviamente, todas as referências que forem pegar desse e-mail Vão ter que estar recebendo essa instrução aqui, ó Então eu vou colocar aqui embaixo também Onde eu tenho o e-mail Ok Nós vamos fazer uma para o WhatsApp Se bem que aqui é algo visual somente, né E aqui eu vou ter que colocar o valor dele Não, tem problema não Nós vamos fazer duas Porque aí depois quando você alterar Não vai precisar ficar mexendo nessas referências Nem no cabeçalho e nem no rodapé Eu nem olhei se esse modelo tem rodapé, hein? Tem Eu não desmembrei o rodapé Nós vamos ter que desmembrar ele também Vamos aqui fazer o seguinte Nós vamos ter mais duas variáveis Essa aqui vai ser WhatsApp E essa aqui nós vamos colocar dentro Nós vamos chamar de WhatsApp número Beleza? Vai ter uma diferença Porque quando eu clicar no link do WhatsApp WhatsApp link Ele vai ter que mandar aquele determinado valor Beleza? E aqui vai ser a variável Fixo Tel fixo Ok Está criado aqui Então depois nós vamos passar também Para o outro Lembrando que toda vez que você criar Aqui você vai ter que criar também Né? Esses valores aqui dentro Isso aqui tudo para facilitar depois também Para vocês Na hora de dar manutenção, tá? E aqui Todas as referências que eu for passar Essas informações Eu vou passar então as variáveis Então o WhatsApp Nós colocamos lá que era 31 Aqui o número Pronto E no telefone fixo A mesma coisa Eu vou colocar aqui esse valor Só vou mudar os dígitos aqui para zero Porque eu não vou estar passando não Vou colocar tudo 3 Pronto Perfeito E aí eu vou criar uma outra Na próxima aula Já vou mostrar como fazer o link também Para nós podermos definir O WhatsApp Na hora que ele clicar Ele já ser redirecionado automaticamente E aí 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 E aí